Um dia, o vento forte então soprou em meu viver Tudo desmoronou e eu não pude nada fazer Para deter o caos que destruía o meu ser Mas em meio à dor, o teu amor me alcançou Tua voz tudo acalmou Não quero mais lembrar o que passou Ferido eu sei que estou Mas permaneço firme na verdade Vou reconstruir do que sobrou Juntar o que ficou Refazer a minha história Depois da tempestade Um dia, o vento forte então soprou em meu viver Tudo desmoronou e eu não pude nada fazer Para deter o caos que destruía o meu ser Mas em meio à dor, o teu amor me alcançou Tua voz tudo acalmou Não quero mais lembrar o que passou Ferido eu sei que estou Mas permaneço firme na verdade Vou reconstruir do que sobrou Juntar o que ficou Refazer a minha história Depois da tempestade Não quero mais lembrar o que passou Não quero mais lembrar o que passou Ferido eu sei que estou Mas permaneço firme na verdade Vou reconstruir do que sobrou Juntar o que ficou Refazer a minha história Depois da tempestade Nada a fazer Para deter Para deter O caos que destruía o meu ser Mas em meio à dor O teu amor me alcançou Tua voz tudo acalmou Não quero mais lembrar o que passou Não quero mais lembrar o que passou Ferido eu sei que estou Mas permaneço firme na verdade Vou reconstruir do que sobrou Juntar o que ficou Refazer a minha história Não quero mais lembrar o que passou Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Antes de me ter Amém